obviamente os sete minutos vai ter muita influência na cena e tal, por mais que fica a galera chorando lá, ai, demora tanto, nem gosto mais, ai, não sei o que não sei o que, tipo, caguei terríveis, tipo, ah, chegar tal dia lá, eu faço qualquer merda e lanço e é isso, tá ligado, é mas o bagulho tá dando certo, tá dando dinheiro o moleque é um adolescente, tá ligado um adolescente que nem mostra a cara na internet as vezes, tá ligado, tipo, o que o moleque tem a perder vai surfar, vai surfar, surfar, porque basicamente eu vejo que tem uma galera que ah, os sete minutos vai voltar super foda ai, tipo, o cara ouve e, tipo, continua lançando as músicas de qualquer jeito, foda-se este corte, o Péu028 respondeu como será a volta dos sete minutos mais especificamente, como será a edição dos vídeos, qualidade e novidade do novo drop quando, a última vez que vocês lançaram música principalmente em questão de videoclip, de clipe de... ah, tá era uma parada, lembrei, lembrei já peguei o gancho aqui era uma parada, você tinha muito mais MV, etc. hoje a galera usa muito o lance de animação de mangá, mudou-se muito, né, em questão de... do vídeo, da parada um dos primeiros canais tipo, a mudar o bagulho da edição foi o próprio set, tá ligado? eu não sei se é a edição que estão fazendo hoje, mas, tipo, desculpa de cortar, mas é porque lá atrás a gente falou, mano, isso aqui vai dar merda tá ligado? então, tipo, quando deu problema no canal de, sei lá quem aí que teve uns problemas fodidos aí mano, a gente já tinha trocado a edição há muito tempo antes, tá ligado? vocês usavam umas lyrics diferentes é, tipo isso explorando, tentando encontrar alguma coisa hoje a galera anima muito o mangá, né? é, hoje tá no nível... é, é muito foda, tá ligado? e quando a gente começou a fazer react a galera até reclamava que a gente falava que ia dar merda isso aí de AMV também a gente falava muito tipo, isso aí direito autoral, fi os caras, na hora que perceber vai cair um por um que é foda mesmo, né? ainda mais esses caras que eles não pensam em ninguém não, mano mas voltando à questão influenciou você de alguma forma pra esse próximo drop? tipo, pô, agora vocês já tinham alguma coisa pronta e vocês tiveram que refazer repensar por causa desse impacto que o cenário tem hoje com esse lance do mangá, etc ou, tipo, não mudou nada? cara, é... é muito difícil uma coisa tá pronta nos sete minutos aí, tipo, ah, fodeu tá rolando essa essa tendência aqui vamos ter que fazer eu não lembro disso aconteceu não, mano agora já aconteceu coisa tipo assim tal coisa tá pronta igual o Rico Rapper Nerd teria um clipe tava pronto decidido pá se eu não me engano veio a pandemia e tal e daí mudou os planos entendeu? mas agora uma parada que a gente fez e ah, agora vamos ter que mudar acho que não tá ligado? mas o drop ele é ele é ele é extenso, né? tipo, a gente faz por muito tempo e tipo e a gente tá fazendo o drop hoje não, o drop não tá pronto senão ele já estaria na mão de vocês então hoje hoje sim e tipo tem muitas tendências aí que a gente adquire, tá ligado? só que cara sendo sincero praticamente nada que a gente adquiriu olhando o trampo dos outros tá ligado, mano? é muito pouco esse bagulho de edição vou ser bem honesto aqui eu não tenho tanta propriedade pra falar porque eu nem encosto nessa parte tá ligado? eu vi poucas coisas poucas edições até agora eu nem eu nem tenho contato com essa parte mas é tipo ah, fulano tá cantando de tal jeito é fulano fez uma música com esse estilo a gente sempre cagou e andou pra isso, tá ligado? a gente nem leva em conta mas agora o bagulho basicamente eu acho difícil mas eu digo mais pra contar a estética de vídeo essas coisas não, mas mas aí é com certeza, mano tipo assim o o sete minutos é uma parada que ele sempre vai querer tipo a melhor qualidade possível, entendeu? então tipo se a gente entender que a melhor qualidade é fazendo X ou Y a gente vai aderir tá ligado? então é isso vai ter muita coisa nesse drop que tipo não chega nem perto do que já tem lançado aí no nosso canal tá ligado? é muito superior assim na edição falando porque eu já vi tá ligado? agora em outros sentidos também tá ligado? mas respondendo a sua pergunta sim a gente legal é não vai ser a mesma coisa e mostra também até uma questão de tipo às vezes parece que só o artista grande impacta o cenário mas ele também é impactado pelo cenário de alguma forma tem um movimento então isso é legal de perceber porque às vezes a galera esquece que a música nerd era um movimento igual a todos os outros e movimento vem dessa parada é um movimento então tipo ele vai e volta então você joga influência vocês recebem influência então é maneiro maneiro demais uma vez eu vi uma pessoa falando não sei se ele falou no podcast então eu não vou falar nome nem nada a gente falou de 7 minutos a pessoa falou cara 7 minutos e ele é a pessoa da música nerd assim o cara estourado ele falou cara 7 minutos é tipo pensa num lugar verde um monte de planta o cacete tipo um lugar próximo o 7 minutos é tipo uma grande tsunami vem leva tudo embora destrói tudo e aí começa a nascer coisas novas dali eu falei caralho que foda é o cara falou isso é verdade eu não sei se falou no podcast ou não vou ficar falando o nome não foi no podcast não foi no podcast não foi no podcast não eu lembrei foi aí eu vi fala o nome do carinho caralho esse é o puto elogio não depois é pro cara o cara fica meio sei lá as vezes tem que manter a minha aparência de mal como que os outros então as vezes o cara eu não sei mas tipo aí eu fico com essa cabeça caralho olha a força dos caras eu tinha perguntado pra ele eu acho da questão da questão de tipo porra quando os sete minutos vem depois não fica muito difícil produzir coisa nem lembro em que sentido que eu tava falando especificamente de soltar coisa ao mesmo tempo ou depois mesmo porque o nível as vezes sobe muito ou em questão de view sobe muito aí ele falou isso ele falou isso que é justamente isso cara eu tenho uma opinião sobre isso que tipo eu acho que o que ele falou tem sentido mas eu acho que a cena ela cada vez mais se torna mais independente tá ligado de qualquer artista entendeu então tipo obviamente os sete minutos vai ter muita influência na cena e tal por mais que fica a galera chorando lá ai demora tanto nem gosto mais ai não sei o que não sei o que tipo caguei mano tipo pra cada uma pessoa que fala isso ganha 100 mil inscritos por mês tá ligado sei lá então obviamente tem uma influência gigante todo mundo para olha vê ah como que tá pode não gostar não gostei e tal mas o cara vai consumir mas agora eu acho que a cena tem sim cada vez mais uma independência tá ligado então tipo eu não acho que ah depois da parada agora vai ficar impossível eu não acho sabe por que mano tipo sendo sincero em alguns aspectos tem coisas que tipo a galera é tipo pô é foda eu não sei como que eu vou falar isso mas tem algumas coisas que o 7 Minutos se dedica digamos assim pra não ofender ninguém que as pessoas até hoje não se dedicam entendeu então ah vai ficar difícil tem gente que tá cagando tá ligado tipo e as músicas dão certo tá ligado então tipo é é uma é um são muitas coisas entendeu pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer quando começou as músicas lá na 2000 e sei lá o que era o que era música gravada mano da pior jeito do possível com beat da NET aqueles beat com as tags lá no meio da música e foda-se e dava certo aí chegou e pô não agora vamos ter que sei lá ter um beatmaker pra fazer os bagulhos especializados aí porra aí a galera que fazia assim continuou dando certo só que menos porque a barra subiu né aí depois todo mundo começou a ter um beatmaker aí tipo aí eu agora vamos ter um geiro de mix aí eu entrei aí depois aos poucos o pessoal começou a ter entendeu então tipo a edição pô vamos dar uma melhorada aí agora já tá em outro nível entendeu então tipo isso é natural a barra ir subindo só que tipo assim eu sinto que tem alguns níveis que não importa se sei lá os sete minutos vai subir ou se o Lex Clash vai subir com o Dak V que eu sou fã dele ou se fulano vai subir que tipo parece que a cena não necessariamente tem a intenção de acompanhar tá ligado e tipo enquanto tá dando certo foda-se tá ligado tipo e vamos é aquilo que a gente tava falando no início do podcast tipo de você às vezes fazer uma música mecanicamente às vezes não fazer o seu melhor trabalho ali fazer meio que de vamos ser honestos fazer de qualquer jeito porque a gente conhece as pessoas a gente já ouviu coisas porra terríveis tipo ah chegar tal dia lá eu faço qualquer merda e lanço e é isso tá ligado é mas o bagulho tá dando certo tá dando dinheiro o moleque é um adolescente tá ligado um adolescente que nem mostra a cara na internet às vezes tá ligado tipo o que o moleque tem a perder vai surfar vai surfar surfar então tipo é eu acho que é isso eu acho que 7 minutos sim tem muita influência todo mundo para pra ouvir e ver como que as coisas estão mas a cena já é independente hoje tá ligado mas agora quando a maioria da galera subir essa barra junto seja em questão de qualidade ou seja é na questão da da própria edição mesmo por exemplo tem uma galera editando muito bem aí pô vocês me perguntam e aí mano como vai ser as edições aí entendeu então tipo eu acho que resumindo a minha ideia toda não adianta os 7 minutos fazer um bagulho super foda sozinho que tipo a galera não necessariamente vai ir atrás disso tá ligado no que der para eles irem atrás eles vão mas no que for necessitar de muito esforço eles não vão tá ligado porque a cena já é bem grandinha já tá ligado e é isso cara é deideira uma coisa que eu posso terminar pode eu sei que eu falei um pouco de maneira enigmática eu sei que eu é porque eu eu não quero ofender as pessoas mas é ah sei lá eu não consigo tipo falar sem não quero ofender as pessoas tá ligado mas é porque basicamente eu vejo que tem uma galera que ah os 7 minutos vai voltar super foda aí tipo o cara ouve e tipo continua lançando as músicas de qualquer jeito foda-se e tipo continua dando certo entendeu então eu acho que é sei lá eu acho que enfim eu entendo gostou do vídeo não esquece de se inscrever comentar e compartilhar para mais pessoas gostaria muito de chegar a 60 mil inscritos antes do fim do mês então manda esse vídeo ou qualquer outro do canal para outras pessoas vai ajudar demais é isso e até o próximo vídeo aluguei uma van amarela igual hamburguer a gente se vê na estrada o 7 é meu time eu não troco isso por nada você sabe qual o valor de uma amizade o dinheiro não pode comprar quem é de verdade então viva a nossa liberdade não espere que eu vou voltar